Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite, é eu sei mano, estou postando vários vídeos hoje, é que também né, hoje lançou a nova temporada, o novo capítulo do jogo, melhor dizendo, ou seja, chegaram muitas coisas, muitas novidades, muitas mudanças, então eu tinha que trazer tudo aqui no canal em primeira mão para vocês, e claro nesse vídeo vou comentar mais novidades, mas eu quero principalmente falar aqui a respeito dos itens, aí skin do geral né, que serão lançadas no jogo já nas próximas semanas. Para começar, eu quero falar das skins vazadas, hoje, nenhuma skin lendária foi encontrada nos arquivos, a não ser a skin do zero, que já foi lançada logo depois da atualização, quando você atualizar seu jogo, você vai dar de cara na loja com a skin do zero, uma skin que custa 2 mil vbugs, como dá para ver aí na tela, e claro, ela tem uma referência clara né, o ponto zero, que teve tudo a ver com o evento ao vivo final da temporada passada, então se você gostou da skin, já pode estar comprando ela agora mesmo. E agora eu quero falar das skins que serão lançadas ao longo das próximas semanas, uma delas é da categoria épica, se chama Green Fable, como dá para ver, é uma mulherzinha que eu achei muito bonita, e ela vai ter um estilo para você desbloquear também, e claro né, como se trata de uma skin épica, quando for lançada, vai custar 1 mil e 500 vbugs. E as outras skins, todas elas, são da raridade rara, ou seja, cada uma vai custar apenas 1 mil e 200 vbugs. Uma skin é feminina, e se chama Outcast, como dá para ver, eu achei bem da hora também, e ela também terá um estilo para você estar desbloqueando. Outra skin feminina vai se chamar Hustler, que vai ser tipo uma vaqueira, tá ligado? Bem parecida para mim, pelo menos, com a skin da Calamidade, lá do passe da sexta temporada, mas essa aqui parece ser um pouco mais simples, e claro né, como eu disse, vai custar 1 mil e 200 vbugs também. Outra skin feminina rara, vai ser a ursinha da versão Dark, isso mesmo, a ursinha rosa né, que tem vários estilos agora, vai ter uma versão Dark, custando apenas 1 mil e 200 vbugs. E a última skin vazada, é uma skin masculina, e vai ser uma Wrangler, acho que é assim que você fala, como dá para ver na tela, é um cara de óculos, boné, bem estilosão né. Então essas foram todas as skins vazadas na atualização de hoje, mas é claro né, pode ser que algumas skins estão mais protegidas dentro dos arquivos, ou seja, fique ligado na loja nas próximas semanas, pode aparecer uma skin de surpresa a qualquer momento. E agora eu quero falar das mochilas né, olhem só, uma mochila épica foi encontrada, que claro, é da skin épica, e se chama Pack Leader, que é um escudo muito show, e todas as outras vazadas são da raridade rara. Olhem só, uma vai se chamar Broken Hurt, como dá para ver, vai ser a mochila da ursinha Dark, a outra, Fresh Cat, que é uma mochila toda amarelinha, também vai ter mochila chamada Leader Lugger e Saddle Bag né, que são bem parecidas, e a última mochila vazada, vai chamar o L né, como dá para ver, vai ser um pneu. E hoje também algumas picaretas foram vazadas, olhem só, duas delas serão da raridade rara, uma vai se chamar Big Bad Axie, que é um machado muito maluco, e a outra Heavy Hooks, que no caso, é uma picareta dupla, que vai ser lançada no futuro do jogo. E as outras três picaretas serão da raridade incomum, ou seja, da cor verde, uma delas vai se chamar Snuggle Sweeper, que é uma picareta rosinha né, bem maluca, a outra Spurge Swinger, e a última picareta vazada, vai se chamar Utility Axie, como dá para ver aí na tela. Um detalhe interessante é que hoje, nenhuma Asa Delta foi encontrada dentro dos arquivos, por isso vou pular agora direto para usar envelopamentos vazados. Olhem só, dois deles são da raridade rara, um vai se chamar Snuggishine, como dá para ver o envelopamento que parece ser muito bonito, e outro Oath Hunter, que claro, vai ser do conjunto da skin épica que eu mencionei antes. E os últimos dois envelopamentos serão da raridade incomum, um deles vai se chamar Bright Blast, e outro Hustler Plage, como dá para ver aí. E por fim, falando das danças e gestos encontrados, três danças serão da raridade rara, uma vai se chamar Disc Spinner, a outra Island Vibes, e a outra Double Up. Mas também foi encontrado dois gestos da raridade incomum, um deles Harmony, e o outro chamado Pirueta, como dá para ver aí na tela. E todas essas danças e gestos estão nesse vídeo compartilhado no Twitter pelo Licker Hypers, como dá para ver agora. Conferem só. Conferem só. Conferem só. Conferem só. O que é isso? Então esses são todos os itens que foram encontrados nos arquivos na atualização de hoje E que serão lançados na loja do jogo ao longo das próximas semanas Então se você gostou de algum deles, já vai preparando seus V-Bucks na conta E olhem só que interessante, hoje lançou novas skins padrões no jogo, isso mesmo Eu já tinha comentado no canal que era possível que isso ia acontecer aqui nesse capítulo 2 do jogo Por conta de uma imagem vazada Só que até o momento era apenas especulação, uma teoria, nada confirmado Mas hoje com o lançamento desse novo capítulo, foi confirmado que temos novas skins padrões aí no Fortnite Battle Royale Olhem só essas 8 novas skins padrões, como dá pra ver, são skins muito da horas Continua sendo 4 skins masculinas e 4 skins femininas Mas elas mudaram bastante As únicas que continuam basicamente a mesma é aquela mulher moreninha e também o Jonesy, tá ligado? O resto mudou basicamente tudo, como dá pra ver aí na tela Então deixe aí embaixo nos comentários se você gostou dessas novas skins padrões ou não Eu particularmente gostei muito, mas é claro que eu quero saber as opiniões de vocês também E rapaziada, outro detalhe bem interessante É a respeito das Adeltas de Vitória dessa temporada Se você não sabe, ainda tem as Adeltas de Vitória agora no capítulo 2 E no caso, é essas Adeltas toda maluca aqui Então se você vencer qualquer partida aqui nessa temporada Mas tem que ser de um modo padrão, ou seja, solo, duplo, esquadrão Você vai ganhar nessa conta gratuitamente essas Adeltas que eu particularmente achei bem bacana Então comenta aí se você também gostou dessas Adeltas aí ou não E só pra encerrar aqui o assunto dos itens Eu quero falar agora sobre o novo pacote iniciante Exatamente Se você gosta de comprar pacote iniciante na loja por dinheiro Fique sabendo que o próximo pacote provavelmente vai ser lançado muito em breve Porque hoje de manhã ele já foi encontrado dentro dos arquivos E olhem só, no novo pacote vai ter essa skin feminina aqui Que eu particularmente achei bem bacana Só que não sabemos ainda a raridade da skin nem dos outros itens Vai ter além da skin uma picareta e uma mochila Mas um detalhe muito interessante Não foi encontrado nessa imagem vazada V-Bucks fazendo parte do pacote E todo mundo sabe né que todos os pacotes iniciantes Sempre tem 600 V-Bucks Claro, pode ser que apenas não apareça nessa imagem vazada Pode ser né que quando o pacote for realmente lançado vai ter sim V-Bucks Mesmo assim, achei uma parada bem interessante Pra falar pra vocês Então assim né que tiver outra novidade sobre isso Sobre a data de lançamento do pacote Eu vou trazer aqui no canal para vocês, beleza? E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre uma nova zona de morte instantânea do mapa E isso acontece de vez em quando no Fortnite Quando a galera passa numa área do mapa Morre instantaneamente, tá ligado? E agora aconteceu novamente com o lançamento Desse novo capítulo 2 do jogo Tem uma área do mapa que eu não sei exatamente onde é que é Estarei mostrando na tela a vocês Que quando você passa, você morre instantaneamente Olhem só esse clipe tirado da live do streamer Chamado Team Detachment, conferem só Como deu pra ver manos, todo mundo do esquadrão morreu nessa área de morte instantânea do mapa Então por favor, de qualquer maneira Não passe nessa área Você com certeza se morrer por conta desse bug Vai acabar o tiltando Até o momento eu não ouvi nenhuma pronúncia a respeito do Epic Games Mas é claro, espero que esse bug seja corrigido muito em breve mesmo E bom rapaziada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre bug também Já que o lançamento foi hoje É claro né, por conta de um lançamento muito grande Muitos bugs começaram a aparecer no jogo Um que a galera notou É que a lista de amigos está desaparecendo Mas olhem só o que eles colocaram lá no Twitter Seus amigos não estão aparecendo na sua lista Basta reiniciar o jogo para resolver Então se você não viu seus amigos na lista É só você reiniciar né, que tá tudo certo Outro bug é com a galera do PS4 Olhem só o que eles colocaram Estamos cientes de um problema que faz com que jogadores do PS4 Sejam expulsos de partidas Estamos investigando e traremos uma atualização assim que for resolvido Outro bug foi em relação às conquistas Estamos trabalhando para resolver o problema Em que as conquistas erradas aparecem como completadas Não se preocupe O seu progresso está sendo contado corretamente Outro bug eles colocaram logo depois Estamos cientes investigando os relatos da tela aparece cortada Ou com um zoom maior do que o normal nos consoles Obrigado por nos avisar sobre isso E o outro bug, o último que eles avisaram no Twitter Foi em relação ao PC Olhem só Estamos cientes do problema que está causando quedas no FPS no PC Enquanto trabalhamos na resolução Você pode contornar esse problema Ao diminuir a sua qualidade de áudio para o baixo Então como deu para ver Muitos bugs apareceram hoje De qualquer forma Em breve todos eles vão ser corrigidos Pela Epic Games Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Da mudança feita nas skins padrões Eu gostei muito dessa mudança de design Mas é claro Quero saber as opiniões de vocês Se você também gostou dessa delta de vitória Dessa temporada E também comente qual item ou skin Vazada na atualização de hoje Você mais gostou Que acha que vale a pena Poupar os bugs para ser lançada E no futuro do jogo E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo Senna Que adora saber dos itens antecipados Que adora também comprar o novo pacote iniciante E até mesmo Para ele ficar ligado Nessa nova área do mapa Que você morre instantaneamente Para ele não passar nessa área De forma alguma Senão ele vai morrer E vai tiltar com certeza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Fui